Música Que dinheiro O Leão? Acorda, Leão Caramorão, acorde! Caramorão, acorde! Caramorão! Acorde! Caramorão! Quem é ela? Caco, quem é que tá aí? Quem é você? Caramorão, você não lembra de mim? Marley, seu último sócio! Dormi na época de Natal, lembra? Ah! Suma daqui agora! Suma daqui! Que pesadelo horrível! Caramorão, não seu pesadelo! Sou seu pesadelo, morão! Sou apenas um espírito! Eu vim alertar, morão! Os maus feitos que você tá fazendo, morão! Suma daqui agora, espírito! Eu não quero dormir! Ora, morão! Não sou assombração, eu já te disse! Eu apenas vim alertar! Hoje, não serei o único a visitá-lo, morão! Ainda virá três espíritos! Eles vão lhe alertar do que você está fazendo! Ou saber o que eles têm de dizer, morão! Ou então, você estará condenado! Eu também! Condenado! Suma daqui agora, assombração! Eu não quero dormir! Ah, morre! Eu não sou assombração! Eu sou só um amigo! Estou vindo como amigo! Agora eu quero dizer uma coisa! Ouça bem, morre! Ouça bem! Me duro! Eu não quero dormir! Me deixe mais! Pare com isso! Acorde, morão! Ah! Pois é disso pra você acordar, morão! Ah, não! Pois é de você pra você acordar, morão! O que é isso aí? É... Marlen! É você! Não, morão! Eu não sou seu pobre sócio! Quem é você? Quem é você, moleque? Algum tipo de ladrão! O que está acontecendo dentro do meu quarto? Ora, morão! Você que era sua mania de perder dinheiro! Eu sou um fantasma dos Natal passados! É... Aqueles que você esqueceu! Ah, soma daqui! Eu não quero saber te lembrar! Se eu nem eu quero esquecer tudo isso! Fique quieto, morão! Inveja agora aquilo que você esqueceu! Vamos, meu filho! Seu pai já estava te esperando na igreja para ver o coral de Natal! Venha! E quando é que for melhor a manhã de minha semente? Quando você estiver hoje à noite dormindo ele irá botar um presente debaixo da árvore de Natal! Vão! Vão ninguém ir para a igreja! Eu vou dormir logo! Eu vou ficar na Papai Noel! Eu gostaria de ver o presente! Vamos, meu filho! Você tem que ir para a igreja! Vê o coralzinho! Não! Espírito! Aquela... Aquela era... A minha mãe! Puxa, Espírito! O que é esse foi o ritmo de Natal que eu passei com ela? Logo depois ela... Ela morreu e... Meu pai me mandou para o colégio interno... Fique quieto, moro! Um evento! Observe! Este... Este que sou eu, Espírito! Eu já lembrei você ficar quieto! Não! Mas espere! Esse... Esse lugar me sou familiar! Parece ser... O orfanato! Onde... Onde eu passei toda a minha infância, Espírito! Ora, moro! Cague-se! Veja! Poxa! É Natal! E ninguém veio me buscar! Tá vendo? Tá vendo como eram os meus natais? Esquecendo pela família e sem amigos ainda por cima! Eu já mandei você ficar calado e assistir! Mas... Espírito! Essa... Essa é minha irmã! A minha irmã Laura! Laura! Fique quieto! Laura! Laura! Laurinha! O que você faz aqui? Eu vim te buscar pra passar o Natal em casa! E mande o papai! Esquece o papai! Ele tá mudado! Vem! Mas eu tenho medo do papai! Você é meu convidado! Vem! Poxa, Espírito! Laura! Ela tinha um coração... Muito maior do que ela mesma! Ah, moro! Feira que ela foi embora tão cedo! Verdade! Uma pessoa tão boa! Mas... Sabe, Espírito! Eu me lembro... Me lembro tão bem desse Natal! Ele... Ele foi tão divertido, Espírito! Apesar... Do papai em casa! Mas... Mas nós fomos até a igreja! Nós ouvimos... Ouvimos o coral de Natal! Nós ainda comemos peru, Espírito! Espírito! Até aquela oportunidade! Eu nunca tinha comido peru, Espírito! Ah! Foi tão bom, Espírito! Eu sei, mano! Foi bom! Esse foi o Natal favorito, Espírito! É, moro! Se lembra? Você está vendo? Você já tem um estudo de Natal! Você já foi feliz, moro! Sim! Mas espere, Espírito! Eu... Eu quero continuar! Quero continuar presenciando essa cena! É, moro! Esse foi o seu último Natal que passou por Laura! Depois disso você só pensou em melhor dinheiro! Dinheiro, dinheiro, dinheiro! E cada vez mais dinheiro! Eu não entendo, moro! Por que isso? Mas, Espírito! Eu precisava de dinheiro! Eu era... Eu era pobre naquela era! Eu não tinha ninguém, nem nada! Ah! Eu precisava! Eu era pobre! Não justifica, moro! O seu pensamento! Espírito! Por favor, eu entendo! Eu quero poder transformar! Eu te ensino essa cena tão maravilhosa da minha vida! É, moro! Espírito! Guarde isso em suas lembranças! Porque assim que o passado eu tenho que morro! Espírito! Não, Espírito! Adeus, moro! Não, Espírito! Não vá! Não vá! Eu já disse adeus, moro! Por favor, Espírito! Eu preciso continuar recordando o meu passado! Adeus! Não, Espírito! Eu preciso continuar recordando o meu passado, Espírito! Por favor! Não! 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 O que está? Você... É o segundo Espírito, não é melhor? Ah! Pare de cantar essa música melossa! O que você quer de mim? Eu sou o Espírito do Natal presente! Pare de resmungar e preste atenção! Ah! Assuma-la aqui agora! Eu quero voltar a dormir! Não! Você não tem escolha! Eu fico e não mostro nenhuma coisa! Beijo! Nem acredito que o seu morão me deu fogo a hoje! Mais tarde vamos à igreja! Pena que o Paulinho esteja doente! Não vamos ficar para meu coragem na praça! Falei que não é bonito! Ele é bom, eu sei! Não é rabugeta! Eu queria que ele procurasse! Uma coisa que você não pudesse de super-herói! Bom! Antes de comermos! Vamos rezar pelos doentes! Pelos pobres! Pelos nossos amigos! Pelo seu morão! Que paga um salário! Então eu já pude fazer essa festa! Ah não, Silva! Rezar pelo morão não! Eu sou vina! Lhe explora e nem teve pena de Paulinho! Minha compaixão, Ana! É Natal! Um dia tão lindo! Não sei se é a tontura! Será que ele me arruin? Coitado, porra! Coitado?! Por acaso, por acaso, ela tá com pena de mim ou é, Espírito? Apenas discute! Pá! Não gosto muito, Mourão! O fundo ele é bom! Pai! Quanto eu juro que eles tomaram para passar um ataque com a gente? Ele é muito ocupado, meu filho! Ele não gosta do Natal! Não? Não gosto! Espírito! Vem cá! Me explica uma coisa! É... Eles são tão pobres! Então... Como podem ser tão felizes? Ora, Mourão! Eles mal têm o que comer e são tão felizes! Você tem muito dinheiro! E é infeliz! Verdade! Espírito, me diga! Quem é? És de menino dos políticos? Você é Paulinho! O Castillo! Paulinho! Eu não tenho conhecido! Esse nome é de pessoas estranhas! Paulinho! O filho do Edson Silva! Eu preciso saber! Me diga! Ele vai sobreviver, Espírito! Espírito! Eu deixo uma cadeira vazia e ao seu lado uma muleta! Uma cadeira vazia e ao seu lado uma muleta? Então... Então eu preciso, Espírito, que... Que... Ele vai... Morrer! E seu tempo acabou, Mourão! E meu também! É incrível como o presente passa rápido, não é mesmo? Não, Espírito! Me diga! Eu preciso saber! Paulinho! Ele vai sobreviver! Adeus, Mourão! Não, Espírito! Por favor, Lombar, Espírito! Eu preciso saber se o menino vai sobreviver, Espírito! Por favor, Lombar!